Mostrar um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? Só que parece que ainda falta alguma coisa. Mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz. A partir de agora, o bicho vai pegar. Não dá, cara. Hoje é o dia de ficar pistola mesmo. Já tive um transtornão lá no médico. Tive que ir até lá pra marcar uma consulta que podia ser facilmente marcada por telefone. Tem aquele lance, a recepcionista fala que não dá e tal. Aí você vai lá, do nada, você consegue. É impressionante. Você tem que abrir mão do dia, do seu tempo, do seu trabalho, pra resolver um problema simples, mas assim que segue a vida. E aí você vai achando que o dia vai melhorar, mas pelo contrário, olha só que bosta fizeram aqui. Pois é. Agora, Spring of Shizu, agora você tem tempo de ser um porco, filha da puta, com a cidade também. Isso aqui provavelmente foi alguma promoção. Desculpa a imagem do celular, que o celular tá uma merda aí. Ainda bem que logo eu vou conseguir trocar, graças ao salário astronômico que eu tô ganhando da Liga Animal, né, o pessoal acha. Eu não sei se eu compro uma Mercedes, se eu compro um helicóptero pro meu pai agora no final do ano, mas eu acho que eu vou comprar um celular aí, ou vou ganhar um, espero. Porque esse aqui tá difícil mesmo, mas olha só. Isso aqui provavelmente foi uma promoção que essa Spring of Shizu fez aqui em frente à minha universidade, em frente à Unipe aqui. E aí depois eles cuidaram muito bem do lixo, como vocês podem ver. E opa, que bela promoção. Tinha os copinhos ainda, né, o negócio já vem com o tubinho feito pra beber. Os caras tem que porcalhar mais ainda com copinhos de plástico. Não dá pra entender uma coisa dessas. É impressionante como as pessoas que não são do meio acham que é coisa de outro mundo você ter o mínimo de cuidado com o lixo, né. Eu já fui em muitas festas de faculdade. Aliás, um dia eu vou mostrar pra vocês como é que fica essa rua aqui da minha faculdade depois de sexta, depois de quinta, que é quando tem as festas de quarta, quando tem o jogo. Vou mostrar pra vocês a verdadeira porquice que é. Então é o seguinte, a gente precisa mudar esse hábito, porque os adultos, os estudantes adultos, o pessoal que deveria, teoricamente, se preocupar em deixar um planeta minimamente decente pros filhos, pra próxima geração, né. Eles não fazem, eles não sabem, não tem nem ideia de como eles interferem fazendo essas pequenas atitudes aí, jogando uma garrafinha na rua, uma latinha, um cigarrinho na rua. Então isso precisa ser mudado, tá certo? Vou continuar essa revolta aqui. Bom, vídeo rápido, super improvisado, mas que é uma realidade que eu não pude deixar de mostrar. Ela tava muito feia, eu ia dizer que tava bonito, né, tava bonito de mostrar aquilo, porque mostra bem como é a realidade. Agora, tava horroroso, essa realidade precisa mudar. Se você quiser me ajudar a mudar ela, então inscreva-se aí no canal, deixe sua curtida e continue acompanhando o meu trabalho. E salve a natureza!